Mestre, meu amor, o que posso fazer? Aqui no meu sol, o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Que eu morro na minha terra Me chama pelo nome Muda a minha história Que eu sinto e dá os meus sonhos Me transforma a minha vida Me faz ou me amar e me volta nessa hora Me chama para fora E ressuscita a mim